Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões Gosto de ser e de estar E quero me dedicar a criar confusões de prosódias E uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa E sei que a poesia está para a prosa Língua portuguesa, de Olavo Bilac Última flor do lácio, inculta e bela És a um tempo esplendor e sepultura Ouro nativo que na gangue impura A bruta mina entre os cascalhos vela Amo-te assim, desconhecida e obscura Tuba de alto plangor lira singela Que tens o tron e o silvo da procela E o arrolo da saudade da ternura Amo teu viço agreste e teu aroma De virgem selvas e de oceano largo Amo-te, ó rude e doloroso idioma Em que da voz materna ouvi meu filho Em que Camões chorou no exílio amargo O gênio sem ventura e o amor sem brilho Sobre a história da língua portuguesa De Oswaldo Arthur Menezes Vieira A língua de um povo com o passar dos séculos Transforma-se de forma lenta e sucessiva Original do lácio, a língua portuguesa Assim como toda e qualquer língua Sendo que umas são mais conservadoras do que outras Permanece em constante mudança Visto que uma comunidade de falantes Pode sofrer, muitas vezes Influências capazes de alterar Grosso modo Elementos constitutivos De um determinado código linguístico Este, ao representar uma casta Ou uma sociedade Assume o papel simbólico da identificação O que permite entender a língua Como patrimônio sociocultural E político de um estado ou nação Expressão máxima do domínio romano A língua latina representa Antes de tudo Uma manifestação linguística De um povo dividido Entre os alfabetizados E os não alfabetizados O latim, pois Define-se em duas expressões A popular ou falada E a literária ou escrita O que resulta no chamado Super extrato linguístico Já que as duas línguas Coexistiam Apesar de a literária Ter sido mais privilegiada socialmente O latim vulgar No entanto Era não só falado pelo povo Como também pelos governantes Os quais o empregavam Em seus núcleos familiares Ou seja Entre parentes e amigos Silva Neto Insigne filólogo brasileiro Chama atenção para as palavras De Boguel Cujo objetivo era tentar esclarecer A problemática instituída Sobre latim vulgar Versus latim culto A partir da perspectiva da língua Do dominador Em oposição ao dominado Abre aspas O latim vulgar O latim vulgar É a fala dos incultos Em oposição à dos cultos O latim literário Fecha aspas A única espécie de língua Que realmente existe Para Silva Neto É a falada A língua culta literária Seria a artistificação Dessa matéria O seu aparecimento Segundo o filólogo Compara-se de forma figurada A justa posição De uma camada de gelo Na superfície dos rios A água seria a língua em uso Em plena movimentação E o gelo que a cobre Seriam as convenções As regras Marcos Bayo Nesse sentido Aponta que é difícil Encontrar pessoas Que não concordem Com a ideia De que é preciso Saber gramática Para falar e escrever bem O que demonstra Estar em desacordo Com a imagem criada Por Silva Neto Já que a língua Seria a água Em cujas profundezas Habitam diversas formas de vida E a estrutura Não passaria De uma fina camada de gelo A qual A qualquer momento Pode ser facilmente quebrada Violada Silva Neto Apresenta ainda Os seguintes dados Os primeiros documentos Da língua latina Apareceram no século VII Antes de Cristo Era o latim Era o latim Nessa época Pobre e humilde língua De pastores E agricultores De todo alheio Às graças Da prosa artística E às seduções Do verso Com o refinamento Da sociedade romana Com a invasão Do luxo E do bom gosto A língua Acompanhando o progresso Aperfeiçoava-se No ano De 272 a.C. O latim Já havia deixado De ser o falar Do pequenino Lácio Para se tornar A língua De toda a península Por causa disso Nascem os poetas Teatrólogos Enfim Nasce a cultura Essas informações Portanto Permitem entender O latim Como uma língua Originalmente popular Sujeito a transformações Decorrentes De diversos fatores Sociais Históricos Culturais Etc O latim Mesmo após A queda Do império romano Sobreviveu Sobretudo Dando origem A novas línguas Nos mais diferentes E longínquos lugares Logo O latim Como acontecimento Socio-linguístico Representa Na essência O dialeto De Roma Imposto As mais distantes Regiões O que José Joaquim Nunes Chama de sorte Abre aspas A sorte próspera Que a acompanhou Em vida Do povo romano Não se extinguiu Com o desaparecimento Do domínio deste Mas ao contrário Seguindo-a Sempre Fez que ela Transpondo os mares Fosse implantar-se Ainda Nas restantes Partes do mundo Sendo hoje A que abrange Mais vasto Território Como propõe Silvaneto Não se pode Jamais Depois de Sussir Esquecer Que há na linguagem Um lado social Coletivo E outro psicológico E individual Este último Contudo Representaria A língua Da literatura latina Visto que o estilo É o uso individual Da língua E mesmo assim Ele constituía Principalmente A língua mais Privilegiada Entre as manifestações Do latim O literário Não obstante A discussão Gerada Entre as manifestações Popular e culta De uma determinada Língua Segue acirrada Tanto Que Sérgio Nogueira Duarte Citado por Marcos Bayon Expressa no seu livro Língua Viva A concepção De que o brasileiro Não saberia português E só em Portugal Se falaria Bem o português Abre aspas Sempre me perguntaram Onde se fala O melhor português Só pode ser Em Portugal Já viajei Muito pelo Brasil E já estive Em todas As regiões Sinceramente Não sei Onde se fala Melhor Cada região Tem suas qualidades E seus vícios De linguagem Fecha aspas A partir dessa Perspectiva Conforme José Joaquim Nunes Percebe-se Que as divergências Sugeridas Pelas diferentes Feições Do latim São também Lugares comuns Em certa medida Nas relações Entre língua E gramática Do português Do Brasil Cuja confusão É originada Pelo não reconhecimento De duas expressões Da língua portuguesa A falada E a escrita Silva Neto Nessa linha Retoma as palavras De Scuti As quais Focalizam A literatura Aqui Entretanto Podem ser Facilmente Substituídas Pela questão De língua Culta E gramática Ou seja Estrutura O que auxilia Compreender A tentativa Infeliz De dar Privilégios A uma determinada Manifestação linguística Em detrimento De outra Abre aspas Debaixo Da coberta De gelo Da literatura A rápida Caudal Da língua Viva Desaparece Só transparecendo De tempos A tempos Pelas Casuais Quebras Da superfície A língua portuguesa Demonstra Por intermédio De sua história Uma total Coerência De ordem Sociolinguística Já que O latim literário E o latim vulgar Servem Como paradigma Para o entendimento De uma postura Preconceituosa Em relação A uma expressão Da língua A popular Permitindo Que se constate Assim A língua Como fonte Ideológica Enquanto Representante De uma Sociedade Latim Língua morta Ou língua viva Gaudiamu sigitur Juvenestum sumus Gaudiamu sigitur Juvenestum sumus Post sucundam juventutem Post molestam senectutem Nos atributum Nos atributumus Nos atributumus Amém. Amém. Palavras e expressões latinas mais usadas na língua portuguesa. A priori. Aposteriori. Carpe diem. Currículum vitae. Data venia. Grosso modo. Habeas corpus. Honoris causa. In loco. In memoria. In vitro. Ipsis literis. Lato senso. Mea culpa. Modus operandi. Modus vivendi. Per capita. Persona non grata. Os mortem. Os scriptum. Sinequanon. Status quo. Sui generis. Sinequanon. Post molestam senectutem Nos abevitumus Nos abevitumus Uvis um cuidante nos Im do fuere Uvis um cuidante nos Im do fuere Adeas at inferos Francia at superos Uvis videre Uvis videre Viva ta academia Vivan professores Viva ta academia Vivan professores Vivan lembro Podrived Vivan lembra Coelivet Sempre sinto em flores Sempre sinto em flores Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões Gosto de ser e de estar E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões Gosto do pessoa na pessoa da rosa no rosa e sei que a poesia está para prosa assim como o amor está para amizade e quem há de negar que esta lhe é superior Gosto de ser eo Gosto de ser eo Gosto de ser eo Gosto de ser eo Gosto de ser eo